De os tempos pra cá notei que somos iguais Apenas a água não te satisfaz Sem nada alcoólico você não se move Você tá na gasosa e eu na ascove Sem pinga minha vida é tão deprimida Sem álcool você não dá nem a partida Então te abasteço, mas pensando em mim Agora virou um ciclo sem fim Eu tô tipo assim, põe 10 no tac, 30 em mim Já bebi o valor de um duplex, porque eu sou total flex Eu tô tipo assim, põe 10 no tac, 30 em mim Já bebi o valor de um duplex, porque eu sou total flex Gosta de pinga, aditivada, vai da PT Com nós na balada, memória, nós perde, ressaca, tá teno E pra curar ela, eu sigo bebendo Antônio, Gabriel e Júlio Toccielo Sempre chapando o globo sem medo Seja no bar ou no posto Ipiranga Pra sempre os pede cana Bora da PT Toccielo Chapar o corpo com Antônio e Gabriel De uns tempos pra cá, notei que somos iguais Apenas a água não te satisfaz Sem nada alcoólico você não se move Cê tá na gasosa, pia ou nascove Sem pinga minha vida é tão deprimida Sem álcool você não dá nem a partida Então te abasteço, mas pensando em mim Agora virou um ciclo sem fim Eu tô tipo assim Põe 10 no tanque, 30 em mim Já bebi o valor de um duplex Porque eu sou total flex Eu tô tipo assim, põe 10 no tanque, 30 em mim Já bebi o valor de um duplex Porque eu sou total flex Nós gosta de pinga, aditivada Vai da PT com nós da balada Memória nós perde, ressaca tá tendo E pra curar ela eu sigo bebendo Antônio, Gabriel e Júlio Toccielo Sempre chapando o globo sem medo Seja no bar ou no poço, piranga Pra sempre o pé de cana Eu tô tipo assim Põe 10 no tanque, 30 em mim Já bebi o valor de um duplex Porque eu sou total flex Eu tô tipo assim Põe 10 no tanque, 30 em mim Já bebi o valor de um duplex Porque eu sou total flex Aê garçom, traz 83 saideira É nóis